Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Burjiganga. Bem, eu estou aqui com o Proper Guard 360 graus. Isso aqui é um produtor de hélice para drones de entrada, os Mini 2 ou Mini 4K também, creio eu. Eu tenho um Mini 2 SE também que vai servir. Eu já tirei da caixa, aqui está ele. No manual de instruções diz que ele pesa apenas 23,5 gramas, ok? Ele vem nesta embalagem, com o mesmo material do qual os drones vêm instalados. O produto é original, comprei no AliExpress por apenas R$ 65,00 antes do aumento daquelas taxações de importação. Chegou para mim no valor total de R$ 80,00, levou 30 dias para chegar. Então esse aqui é o detalhe da caixa. Ainda não vi nenhum vídeo comentando ainda assim, mostrando em detalhes. Eu vou mostrar agora, material plástico de altíssima qualidade. Ele vem com essas travas. Você vai realmente encaixar isso aqui no braço do drone e vai travar. Isso aqui são travas. Ele destrava aqui, ó. Travinha. Encaixou aqui, ó. Encaixou aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai apenas travar, ó. Vou mostrar aqui. Pronto, travou. Então, se você está na dúvida, não fique não, filhote. Vá por mim e compre o seu propriedade. O outro vem aqui nesta embalagem que acabei de abrir. Vem assim com o QR Code para mostrar a originalidade do produto, né? E a origem dele. Beleza? Então, o meu conselho. Pode comprar. Compre sem medo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da caixa. Produto original da DJI. Vem toda lacrada. E vem com as especificações aqui, ó. Bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Mas antes, eu vou mostrar aqui em detalhes. Já que você não tem um aí, olha. Vou mostrar o mais próximo possível aqui. Beleza? Olha aí. Proteção de 360 graus da hélice. Protege todo o corpo da hélice. Proteção de 360 graus da hélice. Beleza? Bem, agora a gente já temos aqui o proper guard, o protetor de hélice, já instalado no braço do drone. Ok? A instalação você faz ele de cabeça para baixo. Olha aí como é que é. Essas entradas aqui, elas encaixam perfeitamente no rotor do motor do drone. Perfeito? Ele encaixa perfeitamente. Gente, isso aqui é um Mini 2 SE. E serve perfeitamente se você comprar nas especificações da AliExpress ou Mercado Livre. Se for para a Mini 2. Serve perfeitamente. Olha aí como ficou. Beleza? Ele trava e fixa. Olha. E não fica com oscilação, tá? É como se ele fosse já um. Um só corpo. Perfeito? Essa parte aqui, olha. Para cima. Você vê que tem mais espaço para cima e para baixo é apenas a fixação. Então ele fica nesses detalhes aqui, olha. De cima agora. Vou mostrar de lado agora. Aqui, olha. De lado. E aí. Mini 2 SE. Ok? Bem. O drone em si. As especificações dele é de 249 gramas. O conjunto. O lado. Apenas o lado. Ele pesa 23,5 gramas. Então se a gente for somar aí com o outro lado aqui de proteção. Nós vamos ter aí 5,5,10. 1,3,4. 4,3,7. Nós vamos ter 47 gramas. Aí você vai somar 47 gramas mais 249. Vai dar 200 e... Acho que 200 e... Quase beirando 290 gramas, né? Eu creio assim que ele vai exigir mais da bateria, né? Porque você está aumentando aqui em gramas. Mas não interfere em nada, né? Eu ainda vou fazer um voo para ver a performance. Beleza, senhores? Eu acho que ficou até bonitinho. E rapaz, isso é muito legal porque protege o drone. Protege realmente. Você não vai perder. Ok? Se você gostou, deixe seu like. Fui. 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 Fui.